Fala aí rapaziada, tudo bem com vocês? Rafael aqui em mais um vídeo de entrega. Vamos entregar uma linda cadela Pastor Belga Malinoá para o nosso cliente Pedro Paulo, lá da cidade de São Miguel do Gostoso, Rio Grande do Norte. E isso aí, já são 5h12 da manhã, mas a gente já rodou uma hora de viagem. Eu não gravei o início, por conta que estava muita neblina na pista, para não se tornar uma direção perigosa para mim. Entendeu gente? Então é isso aí, vamos registrar esse momento tão especial, que é a chegada da Pastor Belga Malinoá, do nosso cliente Pedro Paulo. Vamos que vamos? Vamos embora. Beleza rapaziada, estou aqui agora tomando um cafezinho. Parei para tomar um cafezinho que o sono está batendo. Saí muito cedo ontem. Devagar a gente chega lá. É isso? Rapaziada, olha a neblina que eu estou pegando, gente. Olha isso agora. Eu já ouvi falar que quando a neblina, tem neblina, você encontra neblina no amanhecer do dia, é sinal que o dia vai ser de sol, né? Então vamos que vamos. Vamos mais à frente para a gente ver se realmente isso é verdade, se o dia vai ser de sol. Beleza rapaziada? Beleza rapaziada? Já estou em Natal, passando agora nesse momento na Praia dos Artistas. Olha só. Eita! Saudade do meu amigo Sandro Becker, forrozeiro. Olha aqui, olha a casa de show. Casa do Matuto. Infelizmente não posso parar para falar com o nosso amigo por conta... Estou trabalhando. Quem sabe na volta? Vamos que vamos então. Um abraço para todos os nossos clientes de Natal, Rio Grande do Norte. Gostaria de falar também que toda vez que passo por aqui, lembro de todos vocês, tá? Esse paraíso maravilhoso que é Natal. Estou aqui no meu carro, levando mais uma alegria para uma família maravilhosa, família de seu Pedro Paulo. Olha só que imagem linda, gente. Rapaziada, já estou já na cidade de... Eu acredito que já estou na cidade de São Miguel do Gostoso, Rio Grande do Norte. Lugar muito, muita água, viu? Meu Deus do céu. Para onde você vira é água, gente. Olha só. Né? Olha aqui. Todo canto tem água. Lugar de preservação. Poxa, legal. Vamos lá. Eu acho que o próximo vídeo já vai ser já com o nosso cliente. Nosso cliente Pedro Paulo. Olha só a cadelinha. Amado e nervosa. Olha lá o nosso cliente Pedro Paulo. Acaba de chegar para pegar sua filha. A gente marcou aqui no posto de gasolina. A gente está indo em direção à residência dele. Vamos que vamos. Ah, eu vou pedir a ele para dar uma volta nesse bug. Eu quero um bug desse para mim. Pronto, gente. Já estamos aqui na casa do nosso cliente Pedro Paulo. Com a sua bebê. Olha como ele está pegando a cachorra. Parece um bebê. Você é um cachorro de guerra, seu Pedro. Você é um cachorro de polícia. O que é que achou dela, seu Pedro? Não é linda, rapaz. Eu sabia que ele ia gostar. Eu sabia. Veja só, seu Pedro. Eu tenho toda a intenção de acompanhar essa cadela até o resto da vida. Para a gente saber o resultado dela. Depois que a gente vem aqui nesse lugar maravilhoso que eu vi filmando aqui na viagem. A gente vai visitar ela. A gente vai ver como é que ela vai me receber. E depois a gente vai perguntar ao seu Pedro daqui a um ano. O que é que ele achou da cadelinha dele? O nome dela vai ser? Atena. Atena. Decora esse nome aí, tá? Atena daqui da cidade de São Miguel do Gostoso, Rio Grande do Norte. Beleza? Eu acho que é a primeira malinal. Tem. Você conhece alguém que tem aqui na cidade? Não, não conheço. Não conhece? Vai ser a primeira do Canil, São Severino é a primeira. Primeira de muitas que vai vir. Beleza? Obrigado pela preferência. De nada. Beleza, beleza, rapaziada. Assim eu vou terminando esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Saindo aqui agora de São Miguel do Gostoso, Rio Grande do Norte. Agora para Paudalho, Pernambuco, Canil, São Severino. Muito obrigado, seu Pedro Paulo, pela preferência. Escolhi esse lugar maravilhoso aqui para encerrar esse vídeo. Vamos que vamos. Beleza? E aí E aí Tchau, tchau.